E para detalhar um pouco de toda essa repercussão, o impacto político dessas medidas, a gente traz agora o nosso convidado da noite de hoje do CNN Prime Time, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz Neves. Leonardo, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui. Queria pedir uma avaliação mais geral, uma primeira avaliação tua, de todas essas medidas de segurança pública que foram anunciadas ontem pelo governo federal, já está dando essa repercussão política, essa reação da oposição, especificamente na questão das armas, do acesso às armas por parte de civis, mas queria primeiro um balanço de como você viu esse anúncio feito ontem pelo governo federal e as repercussões políticas que isso pode ter, e também, claro, no que diz respeito às políticas públicas de segurança pública. Boa noite, Yuri, boa noite a toda a nossa audiência. Eu acho que isso estava precificado, a gente já sabia que a questão do decreto de armas agora do atual presidente Lula ia ser uma revogação do conjunto de medidas tomadas pelo governo Bolsonaro nesse campo, era uma proposta de campanha desde no início, então, assim, acho que nenhuma novidade aqui. Na realidade, o governo Bolsonaro vai colocar quase uma dezena, ou até um pouco mais de uma dezena de decretos, normas, enfim, que vão tentar reorganizar até como funciona o Estatuto do Desarmamento, e para muita gente desconfigurando o próprio Estatuto do Desarmamento, e agora o decreto do governo Lula, que é esse pacote, mais ou menos, ele tenta não só retornar um pouco ao que era anteriormente no Estatuto, mas tenta adicionar certas coisas mais específicas, como essa questão da escola agora, que no início do nosso ano foi um dos temas mais quentes, no sentido da tragédia que a gente viveu nessa sequência de atentados. O detalhe que eu acho interessante colocado agora, que foi posto lá de Brasília, como se fosse um dos elementos que estão mais quentes na mão da oposição, que é a transferência do controle do Exército para a Polícia Federal, também não é nenhum mistério isso, não era nenhuma surpresa, porque, no final das contas, o próprio Exército, já no ano passado, deu uma amostra, uma série de respostas, na realidade, a pedidos de órgãos de imprensa em relação a números de como estava o controle das armas, e eles já deram, pelo menos em dois momentos, no início do ano passado, acho que era em abril, julho, que eles não tinham controle sobre isso de fato. Eles foram perguntados naquela época quais eram os armamentos que os CAQs tinham no Brasil, eles sabiam que não saberiam dizer isso, e aí o argumento foi também, me parece, simplório, no sentido de que os vários tipos de digitação das várias armas, isso dificultaria muito a padronização e, por consequência, a identificação de que tipo de armas os CAQs possuem. Numa outra oportunidade, um pouco depois, o Exército também declarou que não teria condições de dizer quantas armas existiam nos municípios brasileiros, especificando como cada município está e a movimentação dessas armas. E a desculpa foi, acho que, mais esdrúxula ainda, quando eles vão dizer que eles precisariam de pelo menos 12 militares durante mais ou menos seis meses para poder fazer esse tipo de tabelamento e saber ter essa informação concreta. E que a utilização de 12 militares em seis meses, no final das contas, iria criar um sério prejuízo para as Forças Armadas. Então, assim, pelo amor de Deus, 12 militares não conseguiriam ter uma informação importante como essa. Então, a tirada da mão dos militares, do Exército, o controle mais específico das armas já era um ponto pacífico no atual governo. Faz sentido que mude que a oposição questione, afinal, a oposição tem um pouco as Forças Armadas como a principal instituição mais confiável do país, mas me parece que dificilmente isso cai. Pois é, acho que dois pontos importantes para abordar, continuar contigo nesse assunto, Leonardo. Primeiro, esse aspecto que havia até um conflito, porque uma parte desse controle era pelo Exército, pelas Forças Armadas, mas também uma parte já era pela Polícia Federal. A centralizar tudo isso na mão da Polícia Federal, talvez aumente a eficácia desse controle e que a gente espera, enquanto sociedade, que seja um controle bem feito, porque estamos falando de armas de fogo, quer dizer, o risco que envolve as pessoas que acreditam que isso pode ser bom para protegê-las a si próprias, mas é inegável que exige um alto grau de responsabilidade para não colocar a vida de outros ou de si próprios sob risco. E este ponto que você falou, já jogando um pouco para a expectativa no Congresso Nacional. O assunto, a bancada da bala, chamada bancada da bala, esta frente que reúne setores da segurança pública, deputados e deputadas eleitos com a bandeira da questão da segurança, ou pessoas vinculadas a polícias ou mesmo às Forças Armadas, mas há uma certa divisão no campo mais conservador do Congresso quando se trata de armas, quando se aborda, por exemplo, a questão da bancada evangélica, também muito forte, há uma clivagem, há uma divergência maior nesse assunto. Qual é a avaliação que você faz de como o Congresso deve reagir a essa questão desses decretos especificamente sobre a questão das armas, Leonardo? É, eu acho que é importante eu lhe colocar, que eu acho curioso a gente olhar para como você colocou, é importante a centralização e compartilhamento dos dados, para você poder ter o maior controle. Os números são muito chocantes quando a gente para para olhar, se a gente olhar o anuário, convidados que estão assistindo a gente olhar o anuário de segurança nacional, do Fórum de Segurança Nacional do Brasil, em 2005, estou com os números aqui, tinham 13 mil, quase 14, 13.500 armas cadastradas no Sigma, quer dizer, enfim, da população em geral poderia usar armas. Isso agora em 2022 foram para 783 mil armas. Então assim, foi uma explosão impressionante nesses últimos quase 20 anos do número de armas que está em circulação. E quando você tem onde 75% dos homicídios, um pouco mais do que isso, 75% dos homicídios no Brasil, mortes violentas, são com armas de fogo, isso mostra que a gente está com uma, não é de uma bomba, mas um potencial de violência muito maior. Indo para a sua segunda parte da pergunta, na questão do Congresso, eu acho que isso está relacionado um pouco, Yuri, com o que a gente vai falar mais na frente, sobre a questão da reforma ministerial. Eu acho que dentro da reforma ministerial, o governo vai ter um pouco mais de espaço para negociar certas colocações como essa. O que a gente tem visto, e eu vou adiantar só um segundo da questão da reforma ministerial, porque tem a ver com aqui, é que o apoio que está sendo oferecido ao Lula nas pautas de defesa que ele quer defender no Congresso, das leis e reformas, enfim, o que vem com questões relacionadas ao que a gente costuma chamar de pauta de costumes, isso não vai entrar muito dentro desse debate de apoio. Os partidos como republicanos e outros não vão entrar muito longe na pauta de costumes que eu estou falando, algo como, por exemplo, aborto, como mais a pauta progressistas. Pautas econômicas entrariam um pouco nesse pacote de apoio. Esse tema daqui, eu acho que ele está meio no meio do caminho, não está claro se ele entraria dentro desse pacote de apoio. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais e ver qual vai ser a força que o governo Lula terá dentro do Congresso para ele conseguir passar certas pautas como essa, que são menos, me parece, consenso, um pouco mais, não são consenso, mas tem mais apoio geral no Congresso como foi a reforma tributária. Então, eu tenho dificuldade hoje de cravar para vocês se o governo conseguirá passar isso. Eu acho que vai depender um pouco mais da qualidade do apoio que ele vai conseguir criar dentro da reforma ministerial dele. É isso. Esse é Leonardo Paz Neves, que vai nos fazer companhia nesta edição do CNN Prime Time. Leonardo já adiantou um pouquinho dessa discussão de reforma ministerial, que, claro, a gente vai abordar também com mais profundidade ao longo dessa edição. Leonardo, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar já, já. A gente volta a conversar já.